A CIDADE NO BRASIL 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 As histórias vão fazer você sorrir Vão fazer você sonhar Que todos saibam lá vou eu Por novos caminhos seguir Como a lua lá no céu a olhar pra mim Eu vou sob as estrelas dormir E se a chuva cair Não vou parar Qualquer tempestade Tem fim E o vento Do meu rosto assoprar Me faz sonhar O que eu quero é caminhar assim Pois eu vou seguindo Meu caminho Eu vou seguindo Que todos saibam Que lá vou eu Tudo que hoje preciso Realmente saber Sobre como viver O que fazer E como ser Eu aprendi aqui na minha escola A sabedoria A sabedoria não se encontrava No topo de um curso De pós-graduação Mas no montinho de areia Da escola de todo dia Estas coisas Eu aprendi aqui na escola Compartilhe tudo Jogue dentro das regras Não bata nos outros Coloque as coisas De volta onde pegou Arrume sua bagunça Não pegue coisas dos outros Saiba pedir desculpas Lave as mãos antes de comer E seja grato a Deus Respeite a todos Repare nas maravilhas Da vida Eu sou especial E sou capaz Esse é o aprendizado Mais importante Que eu levarei pra vida Parabéns formandos E família Nós da escola Cuidamos dos nossos passarinhos Os nossos filhotes E agora é hora De dar o primeiro voo Que essa seja A primeira de muitas conquistas De vocês Com o carinho Da sua escola Bem me quer São tantos momentos Para lembrar E se emocionar Mas os melhores Estão dentro Do nosso coração Um Tchau Tchau